O mundo acaba Sociedade ou a sociedade está pior do que a selva Não continua na escravatura moderna Crimes sempre aumentam Não cunho na maneira de viver A Bíblia é que eu define Alça um dia não venta na maneira de viver Turna a cura e no marco Depois não está chorando O mundo acaba Se dá um segundo e um minuto Melhor se dá uma hora Pan furando a minha garganta e na glória É uma hora panchora Mi está mesmo saturado dentro desse mundo Garando em mangas e coisas da paz Sonho é uma quibardade Pecadores Da mata a pecadora E tira órgão pra binde Dificuldades com o cancer Para o pecado não rinde Por ilustração de vida Que tudo a gente decide Cada quem está ali Ele sonha na luta para sobreviver Natureza que não vive Revolta contra nós É que sempre nos ameaça No sismo com o tremor de terra Mangas de nação Mangas de povos na guerra Mangas de profeta Hoje confunde a gente certeza Imaginou-se padres Na viola Meninos na igreja Se tem paz e paz Para tudo a gente vai se trás Não tem que fazer Mas a felicidade está difícil Suma o rosto de Deus Mundo Cabá Mundo Cabá Mundo está mal Mundo Cabá Mundo Cabá Muda de lugar Viver Luka purita inyabrigu Será que bem-vinda bós kukunsa na padidu Nez mundo kusta perdido Mundo kabá, mundo está mal Mundo kabá, yode 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 Firesa wa, firesa wa Kam na yunge Firesa wa, firesa wa Tu mna khaye Firesa wa, firesa wa Kam na yunge Firesa wa, firesa wa Tu mna khaye Firesa wa, firesa wa Kam na yunge Firesa wa, firesa wa Tu mna khaye Firesa wa, firesa wa Mundo Kaba, Mundo Istamal, Mundo Kaba Yodei Mundo Kaba, Mundo Istamal, Mundo Kaba Yodei